Já inaugurou e dá o maior sucesso, Sacolão do Maurício, na Rua Teresinha Luna da Silva, 59, bairro Sacramento. Frutas, verduras e legumes direto da natureza para a sua mesa. Venha comprar economizando muito dinheiro e confira os preços incríveis e inacreditáveis de inauguração do Sacolão do Maurício. Sacolão do Maurício, variedade e bom atendimento, Sacolão do Maurício, Rua Teresinha Luna da Silva, 59, bairro Sacramento. Teleentrega Sacolão do Maurício, 98741-2788. Sacolão do Maurício, venha conhecer você também. E você não pode ficar de fora das promoções do Sacolão do Maurício. O Sacolão do Maurício fica na Rua Teresinha Luna, ao lado do trailer do Ronaldo. Venha fazer-nos uma visita. Frutas, legumes e verduras diretamente do produtor para a sua mesa. Sacolão do Maurício. Frutas, legumes e verduras com preço bem baixinho. Venha fazer-nos uma visita. Maçã, só R$ 2,50 o quilo. Temos o Sacolão de R$ 1,99 e R$ 2,99. E sem contar aquele atendimento, nota 10. Venha fazer-nos uma visita. O Sacolão do Maurício fica na Rua Teresinha Luna, ao lado do trailer do Ronaldo, no centro de Pingo d'Água. O Sacolão do Maurício fica na Rua Teresinha Luna, ao lado do trailer do Ronaldo. Venha fazer-nos uma visita. Frutas, legumes e verduras diretamente do produtor para a sua mesa. Sacolão do Maurício fica na Rua Teresinha Luna, ao lado do trailer do Ronaldo, no centro de Pingo d'Água. Tchau, tchau.